É muito conhecido como Robertinho, na verdade, inclusive aqui dentro do bairro Peixoto. Ele que muitas das vezes falou pra mim, meu filho, quando você for prefeito, se tem um posto de saúde que eu quero que você dê um jeito, é o posto de saúde do Peixoto. E eu falei pra ele, fica tranquilo que nós vamos vencer as eleições e nós vencemos as eleições. E ele vendo as reformas nas outras unidades, e ele falou, e o Peixoto, vai ou não vai? Mas chegou a grande hora do Peixoto. E também, como eu sempre, foi falado aqui por algum vereador, e eu não posso deixar de especificar. Realmente, vereador, a gente não pode... Político que acha que conquista alguma coisa sozinho, ele nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas, o político que é individualista, se o problema fosse ele não chegar a lugar nenhum, tudo bem, porque ele ia se prejudicar sozinho. Mas o problema é que quando o político quer estar sozinho e não quer unir, ele acaba prejudicando a população.